Música E os vereadores de Campinas aprovaram uma moção de apelo a Anatel para que seja revista a decisão de algumas operadoras de adotarem o sistema de franquia de dados para os serviços de banda larga. O vereador Campos Filho, através do documento, o parlamentar pede que a Anatel reveja o marco civil da internet que determina que as operadoras não podem fazer o corte pelo limite de dados. Além disso, há o direito do usuário à manutenção da qualidade do acesso, o que significa também a manutenção da velocidade. Mesmo porque nós entendemos que isso vai atender os anseios da sociedade, temos que ser assim e não apenas as operadoras de telefonia. E mesmo porque também nós diríamos até, não exagerando, que praticamente é um gênero quase de primeira necessidade. Na opinião do vereador, limitar o uso da internet seria um retrocesso à comunicação entre as pessoas. Iria perder todo mundo porque o tempo de uso ia diminuir e em termos de mundo, de outros países, e acontece de maneira diferente, nós estaremos retroagindo, regredindo. Campos Filho acredita que a participação do usuário em mobilizações populares, buscando informações qualificadas e debatendo o assunto, pode ajudar a alterar a decisão da Anatel. Eu creio que se houver essas manifestações, Campinas se mobiliza, outras cidades se mobilizam, nós vamos tentar reverter esse quadro. Legenda Adriana Zanotto